Meu nome é Adalberto Vieira, sou professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha linha de pesquisa é transporte em RIM e atualmente estou envolvido na potencialidade de células-tronco para a terapia de doenças renais. Eu gostaria de me referir à situação atual como de genocídio. O corte das bolsas, sem qualquer justificativa, porque o que eles argumentam é apenas um pretexto, destruirá a nossa ciência, não apenas a carreira de nossos jovens, a vida de nossos jovens. E isso só tem uma forma de ser definido, genocídio. As ações do governo federal, incluindo seu Ministério da Ciência e Tecnologia e seu Ministério da Educação, devem ser comparados a Blitzkrieg da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Espero que o desfecho seja o mesmo e possamos vencê-los.